E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta com Resident Evil Zero, vamos lá galera. No episódio anterior aqui na sala de conferência a gente fez aí, pegou o microfilme, vimos a combinação de botões que precisa apertar para liberar a porta dupla com os soldados aqui ó, esta aqui. E nesse episódio nós vamos, deixa eu ir com o Billy na frente né, porque a Rebeca tá toda zoada, nesse episódio a gente vai explorar essa porta né, afinal nós abrimos. Tem uma porta igual a essa que também foi aberta, que foi lá onde a gente matou a lacraia lá, tem um zumbi aqui, vou chegar mais perto pra tentar economizar munição. Toma essa amigão, é, não vem, vem Rebeca, vem. Não, 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 não. Morreu, ufa. E vamos abrir com essa porta dupla aqui, a primeira porta depois que a gente abre ali, espero que tenha algum item importante aqui pra gente. Opa, munição, munição pra Rebeca. Rebeca, munition. Prontinho. Temos aqui um tabuleiro de xadrez. O que que temos pra cá? Munição também, agora só que essa aqui é pro... Billy. Mas eu preciso mesmo é de vida. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Eu acho que eu lembro desse puzzle aqui. É, isso aí, ó. Temos um tabuleiro aqui, eu tenho que pôr o tabuleiro grandão ali. É, na mesma posição do que tá aqui. É bem tranquilo. Você vai pegar esse rei aqui. Você vai ter que empurrar ele. Eu aconselho vocês a empurrarem até aqui. Não mexam nessas duas peças aqui, que elas liberam um veneno. Se você mexer na peça errada, ela vai liberar um veneno, um gás aí. Então é mais fácil você fazer isso. Ai, fi, empurra aí, amigão. Beleza. Opa! Book Evil, se eu não me engano. Vamos ver como é que eles traduziram isso, né? Lembrando que eu estou jogando o game no modo traduzido aqui. Traduzido pela equipe da Tribal Game. O link pra download da tradução está aí na descrição. Não tem espaço não, ô... Canalha. Acho que ele não tem espaço. Só a Rebeca tem. Bom, se for a mesma coisa, Diário de Marcos 1. 4 de dezembro, finalmente conseguimos um novo vírus. Nós o chamamos de Progenitor. Progenitor. Sei lá se foi a tradução correta. Quero trazê-lo e começar a fazer uma pesquisa detalhada imediatamente. 23 de março. Spence diz que vai fundar uma companhia. Bem, eu não me importo com tanto que eu possa continuar minha pesquisa com Progenitor. Ele pode fazer o que quiser. 19 de agosto. Spence continua me pedindo pra ser diretor do seu novo complexo de treinamento. Talvez seja por questões comerciais, mas ele está sendo insuportavelmente insistente. Mas talvez eu possa ter alguma vantagem nisso. Preciso de instalações especiais pra explorar apropriadamente todos os segredos desse vírus. Um lugar onde ninguém ficará em meu caminho. 30 de novembro. Maldito Spencer. Hoje ele veio reclamar comigo. Ele acha que o Progenitor não passa de um desperdício de dinheiro. Tolo. Mas se sua influência continuar crescendo, isso poderá prejudicar minha pesquisa. Se eu quiser desenvolver o Progenitor corretamente, preciso reforçar a minha posição também. 19 de setembro. Finalmente. Descobri como criar um novo tipo de vírus usando o Progenitor como base. Misturar o DNA de Samsungas. Era o avanço que eu precisava. Vou chamar este novo vírus de The Tyrant. 23 de outubro. Isso não é nada bom. Não posso esperar por progressos reais fazendo experimentos com meros roedores. Somente humanos são mamíferos apropriados para serem cobaias nesse experimento. Caso contrário, nunca teria progresso algum. Rapaz, que diário grande. 19 de novembro. Parece que alguém suspeita dos meus experimentos. Mas talvez seja apenas a minha imaginação. Bem, se alguém chegar perto demais, vai acabar inesperadamente ajudando em minha pesquisa. 13 de janeiro. Finalmente, elas estão prontas. Minhas maravilhosas Samsungas. Aqueles de inteligência limitada jamais terão o privilégio de experimentar essa sensação de alegria e manifestação. Agora, finalmente, posso me colocar contra o Spence. Em breve, estarei controlando tudo. 31 de janeiro. Os aparelhos que eu usei para proteger o meu trabalho foram alterados. Parece que vieram atrás do T e das Samsungas... Samsungas. Nossa, eu falo tudo errado. Tolos. Não tenho dúvida de que foi o trabalho do grupo de Spence. 11 de fevereiro. Hoje, encontrei novamente evidências de adulteração na entrada dos laboratórios. Se é isso que eles querem, devo encontrar uma forma de lidar com eles. Talvez eu devesse mandar William e Albert espantar estas pestes. Eles são os únicos em quem confio. Depois de minhas amadas, são sanguessugas, é claro. Mas Spence não vai desistir assim, não é? Anunciarei o T na próxima reunião de diretores e colherei minhas merecidas recompensas. Então, galera, para quem não conhece nada da franquia de Resident Evil, o T-Virus é o vírus do primeiro... do primeiro... do primeiro residente. Deixa eu examinar aqui. Vamos abrir o livro e eu sei o que tem. Temos uma asa aqui. Nós vamos ter que ir lá no hall. se eu não me engano. Tá, beleza. Deixa eu... vim aqui. Eu acho que eu vou com o Billy na frente, porque... porque sim, né? Vamos lá. Pra cá. Vamos explorar mais pra cá. Ai! Ai, 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 ai. Deixa eu ver quantas munições eu tenho. Beleza. Ahn... Vamos... vamos trocar porque a Rebeca tem mais munição. Deixa o zumbi chegar aqui perto que eu não tô vendo ele. não? Tá vivo ainda. Parece que... Não! Tá vivo ainda. Sai daí, Billy. Aê, moleque! Vida, velho! E agora? Eu acho... Vamos usar já na Rebeca, porque tá feia a situação. E se eu me lembro... Aos poucos eu vou lembrando, tá, galera? Eu acho que aqui... eu consigo... fazer algo, hein? Ah lá. É... Beleza, né? Isso aqui... Isso aqui é tipo uma cura, né? É... Deu muito certo, não. Eu devia ter usado pó químico no Billy. Mas tudo bem, vai. Melhor do que nada. Deixa eu só... Equipar a arma aqui. Eu não lembro qual das duas é melhor. Enfim, as duas são pistola. Vou continuar com as duas. Esse bagulho verde aqui... Eu acho que esse negócio azul aqui... Eu acho que não dá pra fazer nada. Deixa eu ver se ele dá uma melhoradinha. Eu não lembro pra que serve o azul. Né? Não doem nada. Bom, agora vamos com a Rebeca na frente, né? Apesar que aqui acabou, né? Não tem mais nada aqui. Né? Vamos com a Rebeca na frente, porque agora ela está com mais vida. Bom, pra cá acabou. Então nós temos que voltar para o Hall. Depois a gente explora a outra porta dupla. Vamos pôr o... A avinha do morcego lá. Qual que era a porta do Hall, hein? Era essa? Tem uma das portas que saem direto lá no Hall. Não sei se ela é essa ou se é a outra. Não, não é essa não. Ou é essa? Que zoado. Pera aí, deixa eu ver aqui no mapa. É a outra. É a que tá aqui. Na verdade nós vamos sair de frente com o bagulho lá, com a estátua. Muito bem. Pegar. Pegar, porque nós vamos combinar ela. Ó. Ó. Uma super bonder aqui, rapaz. Cola a asinha. Agora a gente coloca... É... Vamos colocar aqui o... Negócio. Vai equilibrar e deve abrir alguma coisa. Ah, moleque. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Vamos descer aqui. Eu vou... Se eu não me engano... Pelo que eu me lembro, aqui na frente vai ter uns bagulho que é mais fácil matar com a bazuca, hein? Que susto da... Ah lá. Ferrou, né? O que aconteceu? E agora? Como é que eu faço? Podia ter... Sei lá. Não. Eu queria dar o bagulho pro... Pro Billy. Eu vou morrer, velho. E o duro que eu não salvei... Vai cair outro. Morre! Que aranha mais infernal, velho. Vamos com a Rebeca, porque não vai dar certo isso, não. Olha a outra lá. Meu Deus. Ele morreu? Morreu. Vamos com a Rebeca aqui. Nossa, mano. Beleza, vamos ver aqui. Temos já um diário aqui, um, sei lá, uma anotação. Instituto Correcional. Lista de internas. Mephel, K. Morto. Descarte efetuado. Como assim? Descarte efetuado? Mid D? Morto. Descarte efetuado. Que isso, velho. Sexta vez. Preservado como cobaia. Ou melhor, Kate. W. Preservado como cobaia. C. Essa vez, C. Transportado para o centro de pesquisa. Ó, esse M. Transportado para o centro de pesquisa. David A. Preservado como cobaia. Clark A. Transportado para o centro de pesquisa. Meu Deus. Isso aqui é uma lista de nomes, galera. Eu não vou ler todos os nomes, não. De pessoas que eles testaram e morreram e que ficaram... Que ainda estão vivos. Ó, indivíduos transportados serão remotivos dos registros. Eu acho que a tradução não ficou muito boa ali. Mas tudo bem. Vida, 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 vida e salve, galera. Vamos ver aqui. Deixa eu olhar aqui para ver. Vamos. Vamos usar. Será que se eu combinar ele com outro, eu consigo? Ah, vai. Vamos usar. Depois vocês me falam. Tem um wiki aqui? Ah, moleque. Vamos salvar. Eu vou fazer o salve aqui então, galera. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu olhei aqui no meu software de gravação. Estamos aí com em torno de 12, 13 minutos de gravação. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Até porque acho que na hora que a gente avançar aqui o negócio vai ficar... Tenso. Então, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar um gostei e favorito. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo do canal. Galera, muito obrigado a todos que estão assistindo. Se você está acompanhando, se você está chegando na série agora e gostou e quer ver o que aconteceu anteriormente, Vou deixar na descrição desse vídeo o link para a playlist do vídeo e também um card vai aparecer aqui com o link da playlist. Então é isso. Valeu a todos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.